Música Olá seja bem vindo uma ótima notícia para quem gosta de anime o VRans vai ser dublado galera Essa informação veio através do inscrito José Lucas e já agradeço pela contribuição E você que não é inscrito já deixa aquele like se inscreve no canal e vai colocando as suas dúvidas Vai deixando mensagens aí nos comentários que eu estou lendo tudo beleza galera Então sem mais delongas vamos para a notícia que basicamente até agora só tinha dublado o monstro de duelo O GX e parte do 5DS Não sei se terminaram de dublar em PT mas é só em inglês Mas se caso eles dublaram toda a saga vocês deixam aí nos comentários beleza Quem vai trazer o anime dublado vai ser o serviço de streaming Pluto TV Ela que é uma plataforma da Viacom CBS Podemos dizer que é praticamente um serviço parecido com o Netflix Ele vai chegar em dezembro aqui para a gente Mas mesmo sendo novo ele já vai vir com filme, com série, com animes de forma gratuita Isso daqui não é jabá não galera É porque eles estão prometendo isso pela pesquisa que eu fiz E ele vai pegar e já na estreia já vai vir com o VRans dublado Se vocês quiserem eu vou estar fazendo um review do serviço Da forma que vai ser colocado o anime para a gente Porque tanto para vocês quanto para mim vai ser uma experiência nova Então no modo geral aqui vão ser 120 episódios que vão ser dublados em português do Brasil Aí eu dei uma pesquisada para saber quem estava por trás da produção E vi que vai ser o estudo Atma Vocês podem ver no site deles que pela imagem já confirma a dublagem Que vai estar mostrando lá o Playmaker Então isso é muito bom Pois uma vez que dê certo Eles podem investir para mais obras serem dubladas Mais animes do Yu-Gi-Oh! Porque ainda tem o Zexal e tem o Arc-V Que ainda precisa ser dublado Que só tem em japonês E isso é bem interessante Que vai fazer com que mais gente acompanhe o anime Porque tem gente que não tem o costume de ver legendados Só ver anime dublado E provavelmente com o serviço ainda mais gratuito Vai trazer um público maior para o Yu-Gi-Oh! Certo? Mas agora colocando os pés no chão Não vai ter como dar certeza Se eles vão fazer uma boa dublagem Porque para algo assim ser feito Tem que ser feito com cuidado E eu digo porque a versão que eles usarem For adaptada Vai ter uma diferença enorme Quando a gente vê A versão dublada da versão japonesa Tem uma diferença gigantesca Um exemplo disso Que eu falo Como exemplo O anime Barra filme Barra nova O Bond Beyond Time Que no caso seria Transcendendo O laço Sei lá É um negócio Laços além do tempo O filme que tem o Yu-Gi Tem o J-Day E tem o Yus como protagonistas Eu curto bastante a versão japonesa desse anime Eu falo anime Mas é filme E quando disseram que ia dublar Aí que eu fiquei mais hypado Aí que eu gostei ainda mais Mas galera Só que quando eu vi dublado Fiquei bastante Bastante decepcionado Porque eles pegaram justamente Algo adaptado Que provavelmente Ou foi do inglês Ou foi do espanhol E localizaram esse daí E aí ficou Ficou muito ruim Então Uma coisa para dar como exemplo Foi o próprio Yu-Gi Porque na versão japonesa Ele é alguém que Estava lá para ajudar Que ele parecia alguém Preocupado com os outros Já na versão dublada Aí Para mim Ele parecia um cara arrogante Sabe Aqueles Aquele cara O engraçadão Totalmente fora do contexto do filme É Pelo menos foi o que eu percebi Se eu posso estar enganado Se eu estiver enganado Diz aí nos comentários Diz se você gostou A versão Da versão dublada Desse filme aí Do Yu-Gi E Outra coisa Também Que pesa bastante Em adaptação São nomes Exemplo O Playmaker Se traduzir Vai ficar estranho Ou Tipo O Go Onizuka Que É o personagem Que usa a Goki Aí vai ser Vai Onizuka Aí não faz sentido A Blue Maiden Do Marincis Vai ser Sereia Azul Ou No começo do anime Que era Blue Angel Anjo Azul Vai Vai ter um problema Meu Deus Mas isso não vai ser um problema Respeitando o enredo Se For algo que Case Com o enredo Pode ser aceito Essa adaptação Tipo É O nome Que tá Que é usado Do Mago Negro Black Magician É Então Aí Aí tem a questão Da dublagem No caso Do Rei Caveira É um Summoned School É Caveira Invocada Então Eles adaptaram É o feeling Do estúdio Que vai dar A diferença Então Mas isso Se eles vierem Com os nomes Oficiais Dos cards Aí que vai Piorar A situação Que eu digo Como exemplo É A carta Light Dragon Ignister Se eles Mandarem pra gente Aqui Que o cara Envocou um dragão Leve Aí eu vou Quebrar o monitor E o bagulho Vai ficar louco Porque Tem um contexto É Essa tradução Não tem nada a ver Com o contexto Do anime Porque Se você assistiu Você viu Que o Arquétipo Ignister Tem a ver Com atributos Seja terra Água Luz E trevas Daí Vem a própria Konami Mete um Google Tradutor Pega a primeira Opção Que Eles Acharam Lá E põe na carta Como é que Um dragão De luz Vira um dragão Leve Bichão É muito Leve Vai saber O que passa Na cabeça Desse povo Por isso Que eu digo Que o estúdio Tem que respeitar O contexto Da obra E tipo Não só Traduzir De uma forma Jogada Por traduzir Beleza Então galera Diga aí nos comentários O que você achou Mais uma vez Agradeço José Lucas Pela informação E você que me assiste Deixa um comentário Se inscreva Se não for inscrito E ativa as notificações Beleza Valeu Muito obrigado E te vejo No próximo vídeo Tchau